E aí amigo do YouTube, tudo bem? Trazer um vídeo legal pra você, um vídeo bem rápido de uma coisa que eu descobri agora porque às vezes eu tenho raiva de usar iPhone e Mac se você já ficou curioso vem comigo pro vídeo que eu vou te mostrar porque que eu tenho raiva, vem comigo Então amigo, eu tenho raiva de usar Mac às vezes, por quê? Porque às vezes você quer abrir um aplicativo por exemplo Safari o Safari é todo cheio de frescurinha que tem horas que você vai precisa, às vezes você quer usar o Safari precisa de imprimir alguma coisa algum documento e o Safari não abre, ninguém sabe o que acontece com ele, eu não sei se é às vezes é, pode ser também às vezes você tem que excluir muitas coisas no Safari você tem que limpar aqueles cast você tem que tirar um monte de sujeira que você que vai se acumulando com o passar do tempo e pode ser que ele não abra pode ser isso, né? Um dos problemas pode ser isso daí mas pode ser também algum outro problema relacionado no Safari mesmo por exemplo agora eu fui imprimir o documento do IPVA do meu automóvel aqui da minha moto e eu tentei a manhã quase todo e eu não consegui com o Safari eu falei, vou baixar o Chrome porque assim, eu tenho um Chrome aqui e eu tinha, já usei ele várias vezes só que aí, toda vez que você recebe um e-mail o Chrome vai lá e manda pra você aí é um saco, né? toda vez, o e-mail pra você já aparece aqui na tela já no Safari não acontece isso, né? porque o Safari é limitado no Chrome aqui no Google Chrome eu não sei ainda porque assim, eu uso muito pouco o Chrome no Mac eu uso no Windows eu usava mais mas no Mac eu uso muito pouco o Chrome só pra resolver alguns problemas mesmo quando o Safari não resolve e eu acho o Chrome muito mais rápido do que o Safari o Safari enrola às vezes você clica pra abrir ele demora já no caso do Chrome é muito rápido aí eu fiquei a manhã quase toda tentando imprimir o IPVA da moto primeira parcela e eu não consegui eu falei, caramba reiniciei o computador tentei de novo fiz de tudo nada aí eu falei, vou baixar o Chrome baixei o Chrome agora em questão de dois minutos você consegue eu não entendo isso, rapaz porque assim, ó eu vou tentar vou só te mostrar uma ideia aqui do que acontece com o Chrome por exemplo olha só você vai tentar abrir ele né eu vou ir pro site do Detran aqui e vou tentar abrir então ele demora muito pra abrir abriu aqui eu vou clicar na aba de só falta agora eu conseguir abrir só porque eu tô gravando o vídeo né se for eu quebro o computador eu faço um monte de coisa aqui né então eu vou tentar abrir ele só pra mostrar pra vocês que ele não funciona coloquei aqui o Renavan pessoal e pode ver que ele demora demais pra abrir ele tá rodando aqui você pode ver que tá rodando aí abriu agora então vamos ver quanto tempo eu vou levar ele levou aqui dá até pra fazer a contagem aqui pra ele abrir aqui a página de emitir de imprimir aqui o IPVA né então se eu clicar aqui na primeira parcela vamos tentar imprimir não acontece nada ele roda e nada aconteceu tá vendo eu não sei se foi pra algum lugar se foi pra alguma pasta mas acredito que não né nada acontece aqui eu fiquei a manhã todinha assim aí eu saio daqui e eu vou pro Chrome né vou pegar aqui copiar aqui fechar e eu vou aqui no Chrome pode ver que ele é muito rápido pra abrir né o que é ruim dele o que é desagradável né o que é negativo é que na hora que você recebe o e-mail aparece tudo aqui ele fica enviando notificações eu já tentei é parar com isso desativar alguma coisa desativar a cookie desativar as notificações mas sempre vem o e-mail agora pouco vem um mas o negócio chato é só isso daí agora vamos pesquisar aqui você pode ver que abre muito rápido olha aí quanto tempo pra abrir menos de 3 segundos já no caso do 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 Safari demorou acho que mais de 15 segundos pra abrir vamos aqui e aqui 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 IPVA da outra vez eu fiz ano passado eu fiz com com o 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 apoio as o o olha só aí você pesquisa ele é muito rápido também ó bem mais rápido do que o do que o safari do o do apareceu e agora vamos imprimir você clica em imprimir Pronto, rodou, dois, três, quatro, cinco, apareceu ali bloquear a pop, aí vamos ver o que aconteceu, o pop aqui foi bloqueado, concluído, opa, cadê, imprimiu, filho? Vou imprimir o que eu quero, olha aí, pode ver que já imprimiu, você já pode copiar, já pode mandar por e-mail e você pode imprimir a sua fatura e pagar, tá vendo? Esse era o vídeo pessoal, muito simples, só fiz esse vídeo aqui só para mostrar para vocês que às vezes dá raiva de você usar o Mac, porque o Safari é todo cheio de coisas, sabe? Que às vezes não, em vez de ajudar, atrapalha, é como o Messenger, o aplicativo Mensagem do iPhone também, eu nunca gostei do aplicativo Mensagem, o aplicativo Mensagem poderia ser tão bom quanto o WhatsApp, tão bom quanto o Messenger do Facebook, e não é, ele serve para quê? Quem é que usa o Messenger, o aplicativo Mensagem, o e-Message aqui no Brasil? Pouca gente usa, porque no iPhone, como o iPhone é uma coisa boa, é um celular muito bom, o Messenger deixa a desejar, e ele poderia ser bem, bem, bem sofisticado assim, um aplicativo bem atualizado, quanto o WhatsApp para a gente mandar texto, vídeo, foto, né? Mandar um monte de coisa e não é, é por isso que eu tenho raiva de Mac e de iPhone às vezes, beleza? Esse foi o vídeo, se você gostou, deixa aquele like se você é novo por aqui, não conhece o meu canal, inscreva-se no canal para ter mais vídeos de apps, de Mac, eu faço, tem várias coisas que eu faço, eu tenho uma série de chamados de Faça Você Mesmo, que eu tenho vários vídeos aqui também, né? E toda semana eu trago um vídeo novo sobre apps, sobre curiosidade de coisas, né? De tecnologia, e inscreva-se no canal se você não é inscrito para você não perder nada, tá bom? Valeu, muito obrigado, se gostou, deixa o like para fortalecer o canal, e a gente precisa subir o canal, que eu preciso chegar a pelo menos 12k, tá bom pessoal? Valeu, muito obrigado aí, viu? Tudo de bom, obrigado por assistir o vídeo até aqui. E aí